Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana, essa semana em vídeo de novo, semana passada teve episódio do Game Show, pra quem não viu, não acompanhou, volta aí um episódio depois de assistir esse, que vale a pena, tá bem legal, trouxe uma amiga minha pra perguntar algumas coisas sobre cinema, e foi uma experiência bem legal, quem sabe eu posso trazer mais convidados aqui no futuro. E hoje é o fatídico episódio de assistidos do mês anterior, né, esse conteúdo que eu trago aqui pra vocês uma vez por mês, onde eu comento brevemente os filmes que eu assisti do mês anterior, resolvi gravar em vídeo porque, sei lá, foi legal editar o episódio passado, e eu pensei, nossa, eu gosto mais de editar vídeo do que editar áudio, eu posso colocar os pôsteres dos filmes que eu estou falando aqui, em algum lugar. Então, se você está ouvindo pelo Spotify, vai ter vídeo, eu vou deixar ele no YouTube também, você pode estar ouvindo ele através do YouTube, porque eu não sei direito como funciona o negócio de podcast no YouTube, mas eu sei que vídeo dá pra colocar no canal. Agora, se você está ouvindo através de outros agregadores que não têm suporte a vídeo, não tem muito o que eu posso fazer. Mas eu vou fazer o mais áudio amigável possível, né, que o vídeo ele só acrescenta, mas ele não remove nada da experiência de você ouvir de áudio, né. Ah, e agora se todos os episódios vão ser assim, não sei, sabe, não sei. Uma coisa que me segurava muito de gravar vídeo no passado é que, primeiro, eu tenho que fazer um setup, né, eu tô com a câmera, eu não tenho muito um cenário bonito, como vocês podem ver, a minha casa é pequena, e eu geralmente leio também, porque eu escrevo roteiro. Hoje tem anotações, vocês estão vendo minhas anotações, não é um episódio roteirizado, mas outros episódios são roteirizados, aí eu vou estar com o meu celular aqui lendo, e aí não sei se é tão legal assim ver vídeo, né. Eu não tenho tantas habilidades de apresentador assim quanto possam pensar, mas enfim. Episódio de hoje, assistido do mês de março de 2024, foi um finalzinho da minha maratona do Oscar, então tem alguns filmes aqui da maratona do Oscar ainda. Eu fui três vezes no cinema, o que é um pouco acima da média pra mim. Eu já fui esse ano, 2024, mais vezes no cinema do que o ano passado inteiro. Existem muitos motivos pra isso, mas não vou me alongar aqui, porque realmente não acho que interessa pra mais ninguém além de mim. E ao todo foram 11 filmes inéditos pra mim, mais uma revisitada. Desses 11 filmes, quatro são dirigidos por mulheres, eu tô mais ou menos em dia com as minhas metas, né, de ver 52 filmes por mulheres. E aí quando chega em cada um desses filmes, eu falo com mulher. Eu organizo o episódio numa espécie de um ranking, então eu vou começar falando dos filmes que eu gostei menos, até o filme que eu gostei mais, mas a ordem em si desse ranking, ela é suscetível a mudança. Principalmente se vocês me acompanham há mais tempo e vão me acompanhar até o final do ano, talvez a ordem de algumas coisas mudem, mas enfim, eu sou uma metamorfose ambulante, né, enfim. Mas pra começar falando do filme que eu revi, logo no começo do mês, acho que foi dia 1º de março, eu revi Duna parte 1 pra assistir a parte 2, né, que foi uma das minhas idas ao cinema, inclusive uma vida incrível. Vou falar mais de Duna parte 2 provavelmente no final do episódio, né, se estamos ranqueando, deixando os que eu mais gostei por último, provavelmente vai ser o último filme dessa lista, dando um pequeno spoiler aqui. E também quem ouviu o episódio de Duna deve ter sacado, que eu gostei muito, enfim, foi uma bagunça aquele episódio. Mas, né, revi parte 1, que eu tinha visto no cinema em 2021, quando saiu, foi a minha retomada no cinema, né, por causa da pandemia, fiquei mais de um ano sem ir no cinema, e foi com Duna parte 1 que eu voltei a ir no cinema, ainda fui pouco. Em 2021 fui ver Duna parte 1, fui ver Mateus 4, fui ver Eternos, e eu acho que fui ver um outro filme ainda também. Fui bastante no cinema até, essa retomada. Mas, enfim, Duna parte 1, quando eu vi, vocês podem ver no episódio 85, sobre impressões de Duna, eu saí do cinema meio, nossa, muitos pensamentos, eu tinha acabado de ler o livro, tava um pouco pensativa no livro, eu comparando muito, eu não gosto de ser essa pessoa, mas tava comparando muito. E até pelo filme não ter um final, eu tinha muito aquele sentimento de que eu só ia conseguir julgar o filme quando eu visse tudo, né, a parte 2. E aí eu revi em casa a parte 1, e eu acho que eu gostei até mais, não sei explicar. Algumas coisas que me incomodavam não me incomodaram mais tanto, talvez porque eu tenha me distanciado um pouco do livro. Eu curti a jornada, eu relembrei bastante coisa que eu não lembrava direito, sempre bom ver o Oscar Isaac Barbudo. E aí eu me preparei pra ver a parte 2, e em breve eu falaremos da parte 2. Duna parte 1 tá disponível na Max, e no prêmio vídeo. Duna parte 2 tá no limbo, mas eu acho que chega no Max, provavelmente no final do ano, se for seguir a janela que eles estão seguindo mais ou menos. No meio da gravação eu resolvi acender as luzes, gente, eu estou aqui morrendo de calor por vocês, pra vocês terem vídeo. Esse também é um dos motivos pelo qual eu só gravo áudio, porque geralmente meu cabelo tá todo empapuçado, eu estou com alguma roupa, quer dizer, essa blusa já tá quase virando pijama já, mas ela tá bonitinha, então vim aqui com ela. E então, vamos lá, vamos para os filmes que eu assisti em março. Assim, no geral, eu vou comentar que março não foi um mês tão bom em questão de eu gostar dos filmes. Eu tava com a maior tona do Oscar, Duna parte 2 foi um grande momento da minha vida, então eu confesso que... Entrei numa ressaca, num equivalente de uma ressaca literária com filmes, que eu não tinha tanta vontade, principalmente depois do Oscar, né? Porque eu vi muita coisa pro Oscar, e aí eu dei uma cansada, aí eu não queria ver nada, aí eu assisti umas coisas e eu ficava tipo, nossa, não sei se eu tô aproveitando, não sei se eu tô gostando, não sei se esse é o momento que eu devia estar assistindo. Então tem vários filmes que eu vi esse mês, que assim, ou era bobinho, que eu queria dar uma descansada na cabeça, ou são filmes que, sei lá, eu tinha expectativa demais e me desapontei, ou enfim, várias coisas. Então eu achei particularmente um mês esquisito em questão de filmes. Tem dois filmes, que são os dois favoritos desse mês, que vão estar na lista de favoritos do ano, que são dois lançamentos, mas os outros filmes que eu vi tem muito desse cansaço que eu estava sentindo esse mês. Começar com um dos filmes que eu menos gostei desse mês, e foi um tom muito grande, porque era um filme que eu tinha expectativa, que é Quem Fizer Ganha, ou Next Go Wins, do Taekwajit, o diretor de Jojo Rabbit, de Thor Ragnarok. É um diretor que eu gosto, ele também foi criador do Que Fazemos Nas Sombras, né? Ele também atua de vez em quando, e eu gosto dele. Eu gosto muito de Thor Ragnarok, eu descobri ele... Não, eu descobri ele com O Que Fazemos Nas Sombras, eu assisti faz bastante tempo já. Mas quando eu vi ele entrar no Ragnarok, que ele foi meio que assim, virou meio stream, ele ficou conhecido pelo grande público. Gostei muito, tenho acompanhado a carreira dele, mas assim, não é de agora que eu vejo que o senso de humor dele não bate muito com o meu. Eu assisti The Hunt for the Wilder People, não lembro qual que é o nome. The Hunt for the Wilder People é um filme que eu já vi dois títulos em português, e eu não sei qual que é o oficial, eu já vi... Não lembro agora nem os dois, são dois, não lembro nem os dois. Mas foi um filme que eu fiquei tipo, ah, ok, bonitinho, mas umas piadas meio paia, sabe? E aí esse filme também, quem fizer ganha eu senti muito isso, tinha umas piadas meio paia, que eu ficava, ha, ha, tá, ok, vi o que você fez aqui. Então, é um filme de futebol, não morro de amores por filme de esporte, mas Ted Lasso me ensinou a curtir um pouquinho, né? É, séries e filmes de esporte. É baseado em fatos reais, numa história da Samoa americana, que é uma ilha no Pacífico, uma nação, né? E eles tinham a pior seleção de futebol da história, porque teve um jogo no começo dos anos 2000 que eles perderam pra Austrália de 30 a 0. Alguma coisa assim, vocês achavam que o 7 a 1 tinha sido humilhação? Acho que perder de 30 a 0 é pior, né? Mas, enfim, eles perdem muito feio e eles são conhecidos por serem a pior seleção do mundo. E aí tá todo mundo, tipo, ai, nossa, poxa, a gente queria ser melhor, porque tem muito coração, sabe? É um time muito empenhado, muitos deles, né, tem outros trabalhos, eles não são jogadores profissionais, porque é uma ilha muito pequena, todo mundo se conhece, pipipi, pipi, 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 pipi. E aí, não sei quem tem uma ideia de contratar um técnico de fora, é um cara, pode ser um cara europeu, assim, que ele tá num ponto meio baixo da carreira dele, e aí ele é meio que demitido do emprego que ele tá, sei lá, na Europa, Estados Unidos, acho que deve ser Europa, Estados Unidos não liga pra futebol, né? E aí ele é mandado pra lá, e aí ele vai sem vontade, que aí ele fala, putz, isso aqui é muito menor do que eu sei fazer, do que eu consigo fazer, sou um técnico bom, e me mandaram aqui pra esse final de mundo treinar essa molecada aqui, então tem essa vibe, mas ele vai aprender uma grande lição com aquelas pessoas de criação bom. Tem 50 mil filmes assim, sabe? Mas enfim, o bom do filme é esse negócio desse time de jogadores que querem muito jogar, e tem raça, isso é legal, as histórias dos jogadores são legais, mas a parte do técnico é tudo, é muito... Tem 50 mil filmes sobre isso, sabe? Feitos de maneira melhor, pior, não sei, eu acho que focou muito no personagem do Michael Fassbender, que é esse técnico, e pouco, assim, na vida da ilha, e quando ia pras coisas na ilha, era muito pataquada, sabe? Muito comédia pastelão, e eu ficava, nossa, mas que bobo isso, sabe? Podia ser tão mais legal, tão mais bem feito. Tinha umas horas que eu até ficava, tipo, nossa, ele tá rindo, o Taika, né? Ele tá rindo com essas pessoas, ou ele tá rindo dessas pessoas? Tinha umas horas, assim, que eu sentia que alguma linha tava sendo cruzada ali, né? Então eu fiquei com uma sensação esquisita com esse filme, era um filme que eu tava querendo ver, daqui pra frente eu vou continuar acompanhando os lançamentos do Taika, mas eu vou ficar com um pezinho meio assim, né? Porque esse filme, sei lá, foi meio esquisito. Tem seus momentos, mas no geral não foi uma experiência tão positiva assim pra mim. Quem Fizer Ganha tá disponível no Star Plus, é um lançamento recente, eu acho que ele teve uma estreia no cinema bem curta no passado, também passou pelos festivais internacionais do ano passado, sempre com recepções meio mornas, assim, e foi pro Star agora, essa semana, eu acho. Próximo filme também é uma certa decepção, por assim dizer, era um filme de um diretor que eu também conheço, era um filme que eu estava com uma expectativa por ser fã de musicais, mas que não foi muito, assim, não foi muito meu estilo de filme, que é o Onca, do Paul King, é o mesmo diretor de Paddington 2. Paddington 2 é uma obra-prima do cinema, é um filme infanto-juvenil que agrada todo mundo, tem uma estética linda, tem personagem carismático, e todo mundo tem uma história, e é lindo. E aqui com o Onca, é muito parecido a muitas coisas, mas não coisou, assim, comigo, sabe? O Onca é uma prequel, né, da Fantástica Fábrica de Colate, é uma história do Willy Wonka, como ele se tornou esse mestre chocolateiro, e sei lá, é esquisito. Tipo, ele tem uma história principal, que é ele se estabelecendo lá em Londres, sei lá, é uma cidade que parece Londres, mas ela tem ares de outras cidades, tipo, tem a Galeria Gourmet, que ele vai lá, que parece muito a Galeria Vitor Emanuele, Vitorio Emanuele, uma galeria lá de Milão, famosa, aí eu fiquei meio assim, né? Mas eu acho que a Fantástica Fábrica de Colate se passa em Londres. Passa? O Gene Depp não é inglês, os atores da Fábrica de Colate são ingleses. Não me recordo. Então é isso, é meio que a história, né, de como que o Willy Wonka virou o Willy Wonka, e aí tem um monte de personagem, e me lembrou... Me lembrou Charles Dickens, porque é meio que na virada do século, uma data não muito bem definida, mas parece uma coisa engatarra vitoriana, e tem órfãos, e tem um pouquinho de tristeza, um pouquinho de alegria, né? E aí me lembrou um pouco umas coisas de Charles Dickens, não sei se é uma inspiração, mas eu fiquei meio assim, porque eu achei meio bobo, sabe? Meio... Eu não gosto de usar que algo é infantil como algo pra diminuir uma obra, porque eu não acho que filmes infantis são filmes inferiores, na verdade, acho que é até mais difícil você fazer uma obra que converse com criança sendo um adulto, né? Porque quanto mais a gente se distancia, menos a gente lembra o que criança gosta, e a gente também tem dificuldade de se conectar com as crianças das novas gerações, né? Enfim. Só que aqui eu achei que ele foi meio infantil demais, eu não sei, porque assim, tinha risco as coisas, mas não era um risco, mas ao mesmo tempo não era algo assim pra ser cozy. Talvez ele se encaixe, né? Um filme mais cozy pra algumas pessoas, mas assim, pra mim não me agradou muito. eu não gostei das músicas, eu achei meio cringe, e olha que eu gosto de musical. Eu gosto de Timotec Lamé, mas tinha umas horas que eu levantava, assim, ia dar uma volta pela casa enquanto eles terminavam de cantar ou de fazer a cena lá, porque... não foi muito pra mim, sabe? Mas, pra quem quiser conferir, né, Wonka tá disponível no Max. Próximo filme também foi uma decepção diferente, mas é um filme que eu tenho uma história com ele, que é O Homem do Norte, do Robert Eggers. Ele é um filme de 2021, 2022, acho que é 2022. E eu lembro que no ano que ele saiu, eu cheguei a começar a assistir ele, não no cinema, de jeitos, né? Porque todo dezembro eu me desespero, o que que eu faço? Nossa, tem um monte de lançamento desse ano que eu não assisti, um monte de filme que eu sei que vai estar no top de várias pessoas e eu preciso fazer meu top e eu não assisti esse filme ainda. E aí eu corro pra ver alguns lançamentos, se eu tenho acesso ou se eu não tenho também, eu dou uns pulos. Então dezembro, geralmente, é um mês que eu separo pra correr atrás de alguns lançamentos, fechar alguns conteúdos, eu acabo assistindo um pouco menos de filme por causa disso, mas enfim. E em 2022, se não me engano, eu fui atrás desse filme por causa disso. Muita gente que eu vi, que eu confio na opinião, gostou do filme. E aí eu comecei a ver e eu achei muito chato. Eu achei muito chato, eu falei, ai não, eu devo estar cansada, eu acho que eu não tô no clima pra ver esse filme, vou parar agora, vou fazer uma outra coisa e depois eu volto pra ver esse filme. passaram-se um ano e meio, assim, praticamente, e o filme chegou no Prime Video, e aí eu falei, vou ver, né, nossa, tinha visto aquele dia, não tinha gostado tanto, mas era tão bonito, né, o visual. E aí eu dei play, comecei desde o começo, e de fato, o visual, lindo, o visual é lindíssimo, o Alexandre Sarsgaard, lindíssimo, a Ana Taylor Joy, lindíssima, Nicole Kidman, lindíssima, mas eu achei meio chato. Eu entendo o apelo do diretor, eu adoro a Bruxa, gosto de O Farol, mas eu sinto que cada filme ele vai expandindo mais, né, porque A Bruxa era só a personagem da Ana Taylor Joy, aí depois no Farol tem dois, aqui, por mais que seja um principal, mas tem umas tramas para elas acontecendo, que era coisa que não tinha nos outros filmes, mas o orçamento aumentou, a complexidade vai aumentando, mas o meu favorito acaba, ainda é O A Bruxa Lá Trás, o primeiro filme mais simples, por assim dizer, esse filme eu achei ele apenas chato, não me conectei com o personagem principal, não comprei muito a vingança dele, e eu acho que assim, você tem que comprar as motivações do protagonista para você, né, entrar no filme, e aí eu só ficava vendo, e ele cria vingança, e aí tem essa conversa, aí eu ficava pensando, se aquelas pessoas fediam, porque tem um momento que eles tomam um banho, naquela banheira de fumaça lá, mas no resto do tempo, eles estão lá machucados, e com aquele monte de pele, eu perdi tempo demais, esse filme, pensando no que cheiro que teriam, aquelas pessoas, do que aproveitando a história, não foi pra mim, mas eu sei que tem muita gente que gosta, é uma história bem feita, sobre vingança, não sei o quão fiel ela é, como os vikings eram, mas eu acho que isso não importa, no fringir dos ovos, ninguém quer um filme de viking, historicamente acertado, as pessoas querem pessoas bonitas, e cenas de ação bonitas, e um pouquinho de misticismo, e shots da Bjork, que também é excelente, né, então assim, eu fiquei um pouquinho desapontada, que eu fui pronta, pra gostar desse filme, eu fui de peito aberto, assim, pra gostar, e eu fiquei entediada, então, complicado, né, mas pra quem quiser ver, o Homem do Norte, tá disponível no Prime Video, o próximo filme tem um nome similar, né, eu tava falando de o Homem do Norte, agora eu vou falar do Homem dos Sonhos, que é uma estreia, chegou essa semana nos cinemas, então se vocês estão ouvindo esse episódio, na data de lançamento, dele, provavelmente é um filme que está, em cartaz dos cinemas ainda, foi uma cabine de imprensa, que eu vi, fazia tempo que eu não vi uma cabine de imprensa, né gente, aí então eu assisti o Homem dos Sonhos, que é o filme novo do Nicolas Cage, é muito engraçado perceber que, os filmes que eu falei até agora, eu assisti por escolha, e não gostei muito, esse que era um filme que eu assisti meio que sem escolha, porque a cabine caiu no meu colo, eu gostei, eu gostei bem mais, assim, do que esses outros filmes, assim, é claro que, eu não sou muito fã da resolução dele, mas o argumento, a história e a primeira metade, eu acho geniais, assim, então no final, a média acabou que eu achei um filme bom, mas não um filme excelente, mas eu acho que vale a pena pra quem gosta de filmes diferentes, ele tem um tonzinho surreal, ele foi produzido pelo Ari Aster, que é o cara de Mitzumar, de hereditário, de Bolton e May, esse é fanbase esconde, mas ele foi produzido, o diretor é um outro cara, mas é um outro cara também de cinema independente, todo cheio das ideias, não sei o que lá, não lembro o nome do cara agora, ele também não lembro o que ele fez, mas acho que é um cara sueco, ou norueguês, esses países aí. Aí aqui em Homem dos Sonhos, a gente tem o personagem Nicolas Cage, que ele é um cara completamente normal, completamente esquecível, a gente conhece, a gente convive com caras assim, que são completamente desinteressantes, mas ele é marido, pai de família, ele é professor universitário, ou é pesquisador, não sei, é uma profissão assim, envolvida com academia, ele é uma pessoa muito intelectual, academia com A maiúsculo, não academia de ginástica, então ele é uma pessoa muito culta, muito estudada, mas que ele é meio covarde, desde o começo ele tem uma treta com ele, com uma outra mulher que trabalhava com ele, que ele acusa ela de roubar uma pesquisa dele, mas ela fala, mas você ficou com o material tanto tempo, você não publicou, eu fui lá e publiquei, porque você tem medo de tomar riscos, esse é o setup de tudo, ele é uma pessoa assim, bem bananão, falando português, claro, e aí de repente, várias pessoas começam a sonhar com ele, começa pequeno, mas aí ele vai conversando com um, vai conversando com o outro, e um monte de gente percebe que está sonhando com ele, está aparecendo nos sonhos, e não fazendo nada, ele só está lá, as pessoas sonham e ele só está lá, pessoas que conhecem ele, pessoas que não conhecem ele, as coisas vão escalando, as pessoas vão se comunicando, e ficam, nossa, quem que é esse cara, e aí ele meio que é alçado a uma fama inesperada, por causa da situação dos sonhos, mas é claro que isso vai tomar proporções absurdas, e o filme vai descambar para o surreal, não procurem explicações do porquê isso acontece, e que o filme não vai responder isso, porque isso não importa, o que importa aqui é o filme ter seus comentários dele, e o filme vai falar sobre endeusamento de pessoas aleatórias, e o rápido cancelamento delas, tipo esse comportamento de manada, que está facilitado um pouco com as redes hoje em dia, mas também com esse negócio de pessoas comuns, alçadas a esse status de celebridades ou subcelebes, o filme vai ter esse comentário sobre isso, e eu acho interessante, até certo ponto, e aí o filme me perde um pouco perto do final, mas mesmo assim eu acho que foi uma boa jornada, foi um bom filme, é um argumento interessante, poderia ser um pouco mais polido, quem sabe daqui 20 anos no remake, mas eu achei um filme bem interessante, e ele está em cartaz nos cinemas, então se vocês tiverem oportunidade de assistir, estiverem procurando alguma coisa diferente, vale a pena assistir. Próximo filme é o primeiro dessa lista, que é Dirigir para uma Mulher, que é o Loucas em Apuros, ou Joyride, é um lançamento também do ano passado, lembro que ele chegou a lançar no cinema, agora ele está no Prime Video, é uma comédia besterol, nessa onda que está tendo várias comédias besterol, que são protagonizadas e dirigidas por mulheres, então está tendo essa revitalização no gênero, esse olhar mais feminino, eu acho ótimo, eu tenho um sentimento meio misto com comédias besterol, porque eu não odeio, mas eu estou longe de amar, então é meio que uma relação perigosa, eu acho que as piadas besterol, elas cruzam algumas linhas que algumas eu acho engraçadas, outras vezes eu acho que você foi um pouco longe demais, e às vezes tudo isso é no mesmo filme, e às vezes eu fico, nossa, vamos lá, vamos analisar isso aqui. É uma história sem nada de super especial, super diferente, super inovador, são sobre duas amigas, que elas são muito amigas desde crianças, uma é filha de uma família de imigrantes chineses, eu não lembro se ela nasceu nos Estados Unidos, ou se ela nasceu na China, e foi para os Estados Unidos muito pequena, mas enfim, ela é filha dessa família chinesa, tem familiares na China, fala chinês, e a outra protagonista que ela foi adotada, ela nasceu na China, mas ela foi adotada por uma família norte-americana, foi criada por essa família norte-americana, e as duas são amigas desde muito pequenas, e sempre muito inseparáveis, e aí conforme elas foram crescendo, elas foram tendo meio que destinos diferentes, mas elas continuam sempre próximas, e aí essa que foi adotada, ela é uma advogada de sucesso, ela é uma advogada? Eu acho que ela é advogada, enfim, ela é uma profissional, assim, uma garota profissional, que fecha negócios, e aí o lugar que ela trabalha, manda ela para a China, numa viagem de negócios, e aí ela leva essa amiga dela, que é um espírito livre, ela é artista, ela deixa a vida dela se levar, elas são bem opostas, assim, quanto uma é toda certinha, essa é toda vida louca, enfim, vocês captaram. Então ela precisa ir para a China, então ela leva essa amiga dela para ser a tradutora dela, porque ela não fala chinês, mas essa outra amiga, ela ou nasceu na China, ou ela veio, não lembro qual que é o contexto, mas ela fala chinês, então ela vai levar como, né, tradutora para ela, e também para ela ser uma viagem entre amigas, só que nessa viagem, acabam se unindo outras duas amigas, uma prima dessa menina chinesa, que meio que está lá, não entendo de jeito porque ela se junta, mas ela é tipo, a prima esquisita, que na minha família sou eu, mas todo mundo tem uma prima esquisita, né? E também tem uma outra amiga de faculdade dela, né, que as duas são melhores amigas desde criança, mas aí quando elas fizeram a faculdade separados, né, e aí quando ela foi à faculdade, ela dividiu o quarto com uma outra menina, que é a Stephanie Russo, do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, e aí as quatro se unem, acabam se unindo e vão para essa viagem, e tudo que podia dar errado, dá errado, né, porque tem a parte da reunião de negócios que ela tem, aí também ela quer ir atrás da família biológica dela, descobrir alguma coisa da mãe biológica dela, e aí tem, tem outras tramas para elas, mas o que importa mais é a jornada da protagonista, né, e aí várias coisas vão dando errado, aí algumas coisas dão certo, laços são fortalecidos, até que tem uma hora que elas brigam, e aí depois elas fazem a paz, gente, não é spoiler, eu não sei o que vocês esperam desse filme, mas assim, é assim que funciona o filme, esse de comédia, de grupos de amigas, sabe, eventualmente elas vão brigar, eventualmente elas vão fazer as pazes, não tô dando nenhum grande spoiler aqui, então assim, nem toda piada é boa, tinha piadas boas, tinha piadas extremamente cringe, vergonha ali é total, mas eu achei o filme divertido, era um dia que eu não tava muito bem, eu tava com a cabeça meio cheia, eu tava preocupada com umas coisas, aí eu botei ele por 90 minutos, eu me diverti, eu tava lá naquela viagem com aquelas garotas, então foi legal, então recomendo Loucazinha Puros, assim, pra você que quer assistir uma coisa despretenciosa, dar umas risadinhas, questionar um pouco o humor da geração mais jovem, em alguns aspectos, mas eu aviso que é uma comédia besterol, acho que a censura é 16 anos, vai ter piada de cunho sexual, muitas, vai ter palavrão em inglês, vários, então se você é muito novo, se você é delicado, sensível, ou se vai assistir com pessoas que são sensíveis, eu não faria isso, não escolheria esse filme, então, né, fica aí a recomendação mais ou menos. Saindo da água pro vinho, vamos pra dica cult desse mês, quer dizer, tem algumas dicas cults, né, conforme o ranking vai aumentando, mas a primeira dica cult desse mês, é um filme que se chama As Herdeiras, é um filme húngaro, de 1986, não tenho certeza, mas é da década de 80, tem a Isabelle Rupert, novinha de tudo, vocês conhecem a Isabelle Rupert, pelo amor de Deus, não pesquisa no Google, a mulher faz três filmes por ano, impossível você não conhecê-la de vista, é uma atriz francesa, não, ela é francesa, é que eu já vi ela em filme francês, eu já vi ela em filme alemão, eu já vi ela em filme italiano, esse aqui é um filme húngaro, ela tá sendo dublada, eu acho, mas não importa, ela está lá, ela está belíssima, é um thriller psicológico, é dirigido por mulher também, por uma grande precursora do cinema húngaro, que eu esqueci o nome, tem um nome muito difícil, não vou nem tentar falar, mas é Marta Mesdraros, algo assim, mas é um filme que ele se passa entre as guerras, a primeira e a segunda, então ele tem o fantasminha do você sabe o que, pairando muito forte, principalmente que é a Hungria, não sei se vocês estão ligados, mas né, a Hungria é do ladinho da Alemanha, aí tem um casal, que é um casal muito rico, não lembro o que o cara é, mas a mulher, ela é muito rica, ela é herdeira, as herdeiras é ela aqui, ela é herdeira, só que o pai dela meio que fala, ah, quem vai herdar vai ser seu filho, não vai ser você, não lembro o jeito, o porquê, eram os anos 30, não é como se mulheres pudessem fazer muitas coisas naquela época, parece perto da gente, mas olha o quanto que a gente andou nos últimos 100 anos, e mesmo assim não andamos o suficiente, detalhes, mas enfim, aí o pai dela fala que vai deixar essa herança para o filho dela, só que ela não pode ter filho, e aí então ela tem uma amiga, que é tipo uma protegida, que é a Isabelle Rupert, que trabalha numa fábrica, acho que ela tem umas fábricas lá, ela trabalha nesse lugar, e elas são amigas, mas também tem uma dinâmica meio de protegida, patrona, existe uma relação de poder envolvendo dinheiro ali entre as duas, porque a Isabelle Rupert é pobre, e essa outra, a herdeira, ela é rica, e aí ela convence a Isabelle Rupert a ter o filho dela, a ter um caso com o marido dela, para engravidar, e daí ela tem o filho, e aí ela pega o filho para cuidar, fala que é dela, elas conseguem fazer o tetrinho de que ela engravidou e ela teve o filho, e aí ela consegue ter o filho, consegue ter a herança, e consegue ter o marido também, que o marido também quer filho, e aí todo mundo ganha, e aí ela dá um dinheiro, para a Isabelle Rupert, porque a Isabelle Rupert é pobre, precisa de dinheiro, então ia ser uma bolada assim para ela, então todo mundo ia ficar feliz, né? Não, todo mundo fica muito triste nesse filme, não sei se é spoiler falar isso, mas as coisas, elas escalonam de um jeito muito esquisito, porque assim, não contei o detalhe, a personagem da Isabelle Rupert é judia, tem esse detalhe, que no começo não significa nada, mas conforme a trama vai avançando, isso acaba significando outras coisas, e aí começa uma espécie de triângulo amoroso, porque esse marido tenta meio que conquistar a Isabelle Rupert, que no começo ela está meio, não querendo topar essa patacoada toda, mas depois ela meio que cede, e a gente não sabe se a esposa está com os ciúmes do marido, com a Isabelle Rupert, ou se ela está apaixonada pela Isabelle Rupert. Existe um subtexto muito grande nesse filme, sobre quais as partes desse triângulo que se conectam, é bem interessante assistir, mas por outro lado, é um filme muito parado, é um filme que assim, ele tem uma tensão psicológica muito grande, mas está muito mais nas relações dos personagens, nos diálogos, no jeito que eles agem uns com os outros, do que com ações de fato, então não são filmes que tem aquele plot twist, ou aquela cena emblemática, eu acho o final dele muito bom, não sei se bom é a palavra certa, mas eu gosto como esse filme termina, é assim, é devastador, mas é um filme que assim, você pensa, nossa, aquela cena icônica, nossa, aquele momento, não tem muito, sabe? Porque é meio que o conjunto da obra que faz o filme, então assim, é uma recomendação, mas é uma recomendação nichada, para quem gosta, desse tipo de história, desse tipo de filme, é uma coisa um pouco mais introspectiva, que vai demorar um pouco mais, é um filme de duas horas, se não me engano, mas ele parece ser um pouquinho mais comprido, porque ele é mais devagar, e ele está disponível na Filmica, que eu preciso ver mais filmes de lá, que é um streaming que sempre é parceiro aqui nosso, e tem uma seleção de filmes muito, muito bons, e esse ano eu estou devendo um pouco de assistir lá, porque eu ando meio xoxa capenga com filmes, eu só estou vendo um filme no lançamento, não estou me reconhecendo, então esse foi o momento do meu mês, que eu falei, não, eu preciso ver um filme diferente, eu preciso ver um filme autoral, eu preciso ver um filme de uma mulher, lançado há muito tempo atrás, e aí é filme que é o lugar que eu vou, quando eu estou nessa vibe. Próximo filme, As Rá dos Professores, estava concorrendo a filme internacional, no Oscar desse ano, não ganhou, já estava meio que cantado, que a sezona de interesse quer ganhar, enfim, fui ver no cinema, e eu assisti esse filme no cinema, é um filme alemão, minúsculo, orçamento minúsculo, uma produção minúscula, não tem nenhum ator conhecido no elenco, e chegou no cinema aqui de Bauru, e eu fui ver, tinha quatro pessoas, não, tinha cinco pessoas na minha sessão, a sessão de dias perfeitos, estava mais vazia, mas eu vi os dois no mesmo dia, enfim, momentos. Mas eu fiquei tão feliz de ver no cinema, porque eu acho que eu apreciei mais ele, do que se eu tivesse visto em casa, e eu tinha como ver em casa, eu tinha o arquivo desse filme, e eu escolhi ir no cinema, pra, né, dar aquele apoio, porque, né, nem é sempre que eles trazem um filme assim, então fui lá, paguei meus 13 reais, acho, tava promocional o preço dos ingressos, paguei meus 13 reais lá, assisti o filme, e foi bacana, mas assim, eu acho algumas coisas nele, que eu já vi antes, aí é complicado isso, né, porque 2024, é difícil ter uma coisa, que você nunca tenha visto antes, na história do cinema, né, existem várias histórias, e várias tropes, e várias coisas, que são reinvenções da mesma coisa, né, mas existem maneiras de você trazer coisas novas, né, e esse filme tem uma premissa interessante, ele se passa numa escola, eu acho que é uma escola pública alemã, o personagem principal é uma professora, uma professora nova, nova, assim, ela deve ter a minha idade, eu sou jovem, mas assim, ela não é uma pessoa que começou a dar aula ontem, que acabou de sair da faculdade, mas também ela não está lá há anos e anos, né, então ela tem aquele, aquele brilho no olhar do jovem, que quer mudar o mundo, sabe, eu não sei se eu tenho mais esse brilho no olhar, mas ela tem, e aí trabalha com criança, né, eu acho que é, sexta série, oitava série, eu não sei ver a idade de criança, mas acho que é uns 12, 13 anos, eles não chegam a ser adolescentes, eu acho, mas eles são pequenininhos, e aí começam a assumir algumas coisas, algumas coisas vão desaparecendo na escola, e aí começam a desconfiar de alguns alunos que são um pouquinho mais encrequeiros, e aí começam a fazer meio que umas investigações nas salas de aula, e as professoras não curtem muito a abordagem, fica meio assim, né, de criar um ambiente, tipo as crianças, e aí ela resolve conduzir a própria investigação dela, e a investigação dela leva ela a imaginar que na verdade o responsável por esses pequenos furtos é um dos adultos, não é uma das crianças, é um dos, da galera de funcionários e corpo docente da escola, e aí ela vai falar o que ela descobriu para a diretoria, só que a partir daí as coisas saem do controle completamente, é aquele negócio de boas intenções e o inferno está cheio, porque o que essa professora faz, e o que ela erra, absolutamente tudo que ela faz, dá muito errado, ela faz com uma boa intenção, mas aí as coisas saem do controle, e tipo, as consequências vão ficando cada vez mais esquisitas, não perigosas, ninguém morre, não tem isso, mas as consequências promocional das pessoas vai ficando cada vez mais intensas, por assim dizer, e aí o filme explora isso, ele é interessante, eu gosto da narrativa dele, eu gosto dessa construção da tensão, é um filme extremamente estressante, é um filme de uma hora e meia, que eu não estava mais aguentando, quando eu estava acabando, eu falava, pelo amor de Deus, acaba, porque eu não aguento mais, eu estava me sentindo ansiosa, parecia que eu estava vendo a gente Tiva Baby, vocês viram a gente Tiva Baby? também é um filme que causa muita ansiedade, e aí eu estava ficando nervosa, porque eu não aguentava mais, e aí acabou o filme, e eu achei meio anticlimático, do jeito que acabou, mas, é um filme interessante, não é o melhor dos filmes internacionais, não é o melhor dos filmes que eu vi esse ano, não é o melhor dos filmes que eu vi esse mês, mas é um filme que vale a pena, assim, conferir se, se tiver disponível para vocês, no momento não sei onde ele está, que ele estava no cinema no começo do mês, aí agora já estamos no começo do outro mês, talvez uma ou outra sala esteja passando, mas em qual streaming vai chegar, não sei, é um filme relativamente fácil de ver, se você não está acostumado com o cinema mundial, com o cinema europeu, pode ser uma boa porta de entrada, não digo que é a melhor porta de entrada, mas é uma porta de entrada. O próximo filme é Docinho da América, ou American Honey, é um filme de 2016, da Andrea Arnold, que eu estava enrolando muito para ver, nunca tinha visto nada da Andrea Arnold, apesar de todos os filmes dela estarem no meu radar, ela é uma diretora inglesa, que é bem conhecida assim no cinema independente, e American Honey é meio que a visão dela, sobre o American Dream, sobre a sociedade americana principalmente, a gente vai acompanhar uma jovem, que é a Sasha Lane, ela chama Star, todo mundo tem uns nomes muito bizonhos nesse filme, ela é uma jovem, acho que ela acabou de fazer 18 anos, ela vem de um lar muito problemático, ela é muito pobre, e aí ela conhece o Shia LaBeouf, e ele oferece a ela uma vida de aventura, se ela se juntar a ele e sua equipe, viajando o país e vendendo revistas, e aí ela fala, parece uma boa, mas também, coitada, ela não tinha muita referência do que poderia ser uma boa, ela só queria sair dali, sabe, sair daquele buraco onde ela tava, daquela família esquisita que ela tava, ela queria tentar uma vida nova, ela é jovem, cheia de sonhos, chama Star, e aí ela vai, e aí nessa jornada, ela conhece um monte de gente, ela tem altos e baixos, tem momentos bons, mas tem momentos maus, ela se apaixonada pelo Shia LaBeouf, esse eu acho que é um dos momentos baixos, talvez, apesar de que em algumas partes parece que é um momento bom, mas não tem muito como dar certo, e aí, é duas horas e meia disso, eu confesso que o motivo que eu estava enrolando pra ver era a duração, aí eu fiz uma votação no Instagram, inclusive arroba filme.a.semana, se vocês não me seguem lá, de vez em quando eu faço algumas dinâmicas, e eu tô com um projeto que é limpar a minha watchlist, então, de vez em quando, quando eu não sei o que eu quero assistir, eu boto lá quatro filmes que estão mofando na minha watchlist, pra vocês escolherem qual que eu vou assistir, assim eu sinto uma obrigação de ver o filme, e foi assim que eu tirei esse filme da minha watchlist, e foi bom, eu gostei do filme, tanto que, ó, quantos que eu falei antes de chegar nele, foi um filme que eu gostei, ele, de fato, é longo, ele não tem o ritmo mais dinâmico do mundo, mas ele tem um ritmo razoavelmente rápido, principalmente, comparando com alguns dos filmes anteriores, que são um pouco mais lentos, e tem uma visão bem interessante sobre Estados Unidos, é um jeito que eu nunca tinha visto no cinema antes, acho que ajuda que a diretora não é norte-americana, então é uma visão de uma estrangeira, querendo ou não, mas é uma visão suja, sabe, porque até em produções ou hollywoodianas ou independentes, eu sinto que existe uma certa asepsia, uma certa limpeza em retratar a pobreza, às vezes é aquele negócio tipo, ah, a gente é pobre, mas a gente é limpinho, ou as coisas desandam pra uma exploração do sofrimento, na necessidade de você criar um conto moral de superação, e esse filme não vai pra nenhum desses dois lados, ele poderia muito fácil ser um conto moral de a vida vale a pena, com alguma coisa motivacional, do tipo, se você se esforçar, você vai suceder nesse sistema falido, e ele não faz isso, ele vai falando como que o sistema tá falido, e as pessoas encontram soluções criativas pra tentar melhorar as suas vidas, mas no final é aquele sentimento do hamster correndo na rodinha, que não importa o quão rápido você vai correr, você ainda vai tá preso nessa rodinha, enfim, é um filme interessante, ele é um filme muito bem filmado, apesar de ser muito sujo, é um filme muito sujo, muitos insetos, se vocês não gostam de insetos, não recomendo esse filme, porque tem muito sinclose em tipo, ah, é mesa, uma mesa posta, com um negócio que tá ali faz muito tempo, e as moscas pousando, tipo isso, como ele é um filme mais lento, ele fica bastante tempo em alguns planos, justamente pra passagem do tempo, e aí os insetos pairando esses planos, meio que dão um certo dinamismo pra não ficar um plano muito estático, sabe, então é um uso bem legal, desse, dessa ferramenta narrativa, e é um filme interessante, não recomendo pra todo mundo, porque, é meio que um slice of life, slice of life é um filme que eu, recomendo com ressalvas na maioria das vezes, a não ser que seja um filme, mais hollywoodiano, mais seguindo padrões e fórmulas, que a gente tá acostumado, mas quando é uma coisa mais independente, e slice of life, algumas pessoas podem ficar frustradas, porque é um filme, sem final, mas ele não é sem final, ele tem um final, ele tem uma conclusão, muito certeira, uma cena linda, a cena final desse filme é linda, mas você acaba com aquela sensação, tipo, ah, acabou, qual é a mensagem, que eu tiro desse filme, o que a jornada Star me trouxe, e assim, trouxe muita coisa, esse negócio que eu falei, do sistema falido, e das pessoas tentando se virar, e como é desgastante, como é difícil, mas assim, você tem que parar, pensar um pouquinho, pra chegar nessas conclusões, então é um filme que eu recomendo, mas com um pouquinho de ressalva, também não é um filme experimental tcheco, dos anos 50, é um filme norte-americano, de 2014, então nem de uma década atrás, ele tem essa vibe de filme indie, mas não é uma coisa completamente alienígena, pra gente, mas fica esses avisos aí, né, pra não falarem que, a Larissa só indica filme difícil, pelo amor de Deus, Docinho da América, tá disponível no HBO Max, o próximo filme também, é de mulher, que é Debs, as super espiãs, esse filme já ganhou post, lá no Instagram, arroba o filme, pontapontosemana, lembra novamente, e é um filme que eu gostei bastante, é um filme dos anos 2000, acho que ele é de 2004, assim, bem no começo dos anos 2000, e assim, dá pra você perceber, que é dessa época, ele tem uma estética muito característica, desse momento da nossa história, é um filme adolescente, é uma comédia adolescente, com problemas de adolescente, só que com um contexto fantástico, que também era uma coisa, que tinha muito nessa época, né, esses conceitos de, de colegial, colegial mágico, colegial, enfim, aqui na verdade não é colegial, é meio que o meio termo, depois do colegial, mais antes da faculdade, que eles chamam de prep school, né, e elas são recrutadas, né, quando tem o Enem lá dos Estados Unidos, que é o, esqueci o nome, e aí, através desse Enem, o governo tem um programa secreto, de treinamento de super espiãs, e aí algumas pessoas são, né, convidadas pra esse programa, através dessa prova, e aí elas vão pra estudar nessa escola, e elas, e o programa chama Debs, e aí o filme segue, quatro garotas, que elas são amigas, que elas moram juntas nessa casa, que é uma casa de sororidade, assim, super estereótipo, e elas são essa equipe, elas são as melhores, então por causa disso, elas têm as missões mais, mais difíceis, e é tipo, as meninas de 19, 18 anos, mas enfim, aí elas têm essa missão, elas têm esse, esse negócio, aí elas são chamadas pra uma missão, que é pra capturar, uma maladra, na verdade ela é uma herdeira, assim, de um império criminoso, ela mesma é uma ladra, convenientemente, elas têm idades próximas, né, então não fica uma coisa muito esquisita, de tipo, adolescentes caçando adultos, mas elas têm armas, gente, elas têm umas armas, que é muito engraçada, uma coisa assim, que hoje em dia não tem mais, apesar de que, eu acho que esse filme, não foi feito pra crianças, apesar de não ter muita coisa em própria, e a classificação dele é relativamente baixa, mas eu acho que o público-alvo deles, não é um pessoal tão novo assim, mas mesmo assim, é divertidíssimo, sabe, é uma galhofa, lembra um pouco as Panteras, só que melhor, por quê? Porque é dia de uma mulher, eu tentei rever esses dias, as Panteras, os dos anos 2000, né, com a Gilberto, a Lucy Liu, a Cameron Diaz, e eu não consegui ver mais que 20 minutos, porque aquela câmera fica o tempo todo no corpo delas, e eu fiquei muito incomodada, eu não consegui ver, e aqui, você vê a diferença da direção feminina, elas estão o tempo todo com aquelas saias curtíssimas de colegial, mas em nenhum momento você fica constrangida delas estarem com aquelas saias curtíssimas de colegial, e também pela parte de prioridades, porque no final, é um romance sáfico, é um romance entre duas meninas, uma das espiãs, a protagonista, que é a senhorita certinha, a melhor de sua sala, não sei o que tem, não sei o que lá, que ela é obcecada pela Lucy Diamond, que é um, eu não sei se eu falei que é o nome da vilã, chama Lucy Diamond, enfim, que é a Joanna Brewster, que eu conheço lá mais de nome que de rosto, ela era uma pessoa muito em destaque no começo dos anos 2000, depois eu não sei o que ela fez, eu sei que ela fez Vilosos e Furiosos, mas eu lembro que ela fazia bastante coisa, era um rosto bem famoso na época, e então essa, essa menina, que eu não lembro o nome da atriz agora, que eu não sei se ela fez muitas outras coisas depois dos anos 2000, mas enfim, essa menina fica, ela é obcecada com a Lucy Diamond, ela escreve artigos sobre ela, e quando elas se conhecem, rola ali uma química entre elas, e as duas se apaixonam, e as coisas ficam complicadas, porque uma precisa caçar a outra, a outra precisa ser uma vilã, e aí tem uma hora que tipo, ela começa a causar crimes, só pra mandarem as debes, e ela ter uma chance de ver a menina, é bonitinho, é fofíssimo, é uma graça esse filme, mas tem toda essa pataquada, e de espionagem, e dos gadgets, e das aquelas coisas meio futuristas, meio tecnológicas, meio brega dos anos 2000, sabe, e tem de tudo, tem o, e o elenco também, tem umas pessoas aleatórias, assim, que você fica, nossa, essa pessoa aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui nomes, o Michael Clarke Duncan, é tipo, o cara que chama elas, quando tem a missão, é ele que aparece na telinha lá, invocando elas, que nem o Jerry, das três espiãs demais, sabe, é ele, e aí tem a Holland Taylor também, que ela é meio que a chefe, das debes, né, é toda uma figura meio matriarcal, porque tipo, as figuras, né, de poder, são todas mulheres, e as espiãs são todas mulheres, e tem os caras também, tem uma escola dos caras, mas é uma coisa muito em segundo plano, assim, o primeiro plano, né, são elas, e a vilã também, é muito legal, porque assim, a primeira vista, parece algo meio, o Sucker Punch, o Zack Snyder, sabe, a vibe, parece um pouco disso, mas não, quando você olha, quando você entende, que aquilo é basicamente feito só por mulheres, todas as personagens de estacos são mulheres, tem um romance lésbico no meio, assim, é incrível que esse filme foi feito em 2004, em 2004, é um filme de 90 minutos, ele é super curtinho, ele chegou na HBO Max faz pouco tempo, e eu acho que ele tá sendo revisitado por novas gerações, que eu mesma nunca tinha ouvido falar desse filme, até que eu vi que ele chegou, e eu vi pessoas comentando, principalmente na época que saiu Boron's ano passado, que é o Clube da Luta das Meninas, eu vi pessoas comparando, né, que esse filme era uma das referências, e de fato, tem uma vibe parecida, e eu acho que é ainda melhor, eu gostei muito de Boron's, mas Debs, eu acho que ele é bem mais, bem fechadinho, é claro que uma ou outra coisa não envelheceu tão bem, tem umas piadas esquisitas, claro, é um filme de 20 anos atrás, eu já trabalhei com pessoas que nasceram depois que esse filme saiu, sabe, vale a pena, vale muito a pena revisitar, se você tá procurando uma comédia, uma coisa meio galalfada, se você tem essa nostalgia pelos anos 2000, e acha que você já viu todos os filmes que tinham pra ser feitos, sobre adolescentes dos anos 2000, esse talvez seja um filme novo. Estamos indo agora, né, pra reta final desse episódio, faltam só dois filmes, que foram meus grandes favoritos desse mês, né, grandes indicados pra entrar num top do final do ano, que é Dias Perfeitos e Duna Parte 2. Eu vou falar primeiro de Dias Perfeitos, é um filme japonês, que foi indicado ao melhor filme internacional pelo Japão, mas ele é dirigido pelo Wien Wenders, que é alemão, talvez vocês conheçam de Paris, Texas, Asas do Desejo, é um cineasta muito conhecido em algumas bolhas cinéfilas, e assim, não precisa nem ir tão longe na cinefilia, porque tem o meme do iceberg, sabe, que aí tem tipo o topo da cinefilia, e é, sei lá, Scorsese, Trantino, quando você começa a se aventurar pelo cinema, são alguns nomes principais, e aí conforme você vai se aventurando mais, você vai chegando nas outras camadas do iceberg, e o Wien Wenders, sei lá, a segunda ou terceira camada, não é assim tão, nossa, é esse cineasta alemão, da nova, tá, o Wien Wenders, ele faz parte do movimento de cinema novo alemão, mas ele não é um nome tão desconhecido assim, talvez ele seja o grande expoente, até pra, né, pra quem não tá tão ligado em movimentos. Mas enfim, Dias Perfeitos, eu fui ver no cinema, e gente, meu dia foi perfeito, por causa desse filme, na verdade foi um dia que eu fui ver dois filmes, eu fui ver Dias Perfeitos, uma da tarde no cinema, e depois eu fui ver a sala dos professores, quando eu fui ver Dias Perfeitos, tinha três pessoas na minha sessão, e mesmo assim eles rodaram o filme, muito obrigada, Lameda, por esse momento, a sala 1, esse filme foi na sala 1, que é a maior sala, gente, foi muito bom ver esse filme de cinema, sabe, porque assim, eu parei, deixei meu celular de lado, respirei, eu vi a árvore lá, e o brilho do sol nas árvores, porque é um filme, assim, que ele não tem muito uma história, é um filme de vibes, é um filme de sentimentos, assim, das coisas que acontecem, ele não tem uma narrativa, assim, tão ocidentalizada, por assim dizer, tão hollywoodiana, ele vai contar a história desse cara, que ele é um senhor, ele limpa banheiros públicos em Tóquio, então é uma grande propaganda do sistema de banheiro público de Tóquio, porque os banheiros são lindos, limpíssimos, tem várias coisas, e aí ele vai, ele tem a rotininha dele, ele acorda cedo, ele faz as coisinhas dele, rega as plantas, aí ele sai, ele sempre ouve uma música no caminho, então as músicas do filme são todas diegéticas, que ele tá ouvindo, diegética é quando uma coisa está acontecendo no filme também, não é só uma coisa que só a gente, a audiência, tá vendo, a gente tá vendo, e os personagens do filme estão vivenciando, né, essa é meio que a definição de diegético, e tirando isso, não tem mais nenhuma outra trilha sonora, são apenas sons ambientes, e aí ele vai, ele limpa o banheiro, e aí tem alguém pra ajudar ele, e aí a pessoa que ajuda ele, ele não cala a boca, e fica falando sem parar, ele é uma pessoa de muitas poucas palavras, e aí depois ele sai do trabalho, volta pra casa, aí ele vai pra um outro lugar, aí ele vai tomar banho, que aí também tem um momento dos banheiros públicos no Japão, assim, se você não sabe como é um banheiro público, ou como é um banho, um lugar que as pessoas vão, que as pessoas pagam pra tomar banho, temos muitas coisas aí, muitos momentos de cultura japonesa, e ele tem essa rotininha dele, um dia essa rotina é um pouquinho perturbada, porque a sobrinha dele chega, e aí a gente descobre um pouco mais dele enquanto pessoa, né, porque ele tá tendo essa rotina dele interrompida, e também do passado dele, qualquer relação dele com a família dele, mas esse não é o ponto, tanto que aparece a sobrinha dele, com mais de uma hora de filme, sabe, não é no começo, nem se já tinha tido alguns outros conflitos, no começo do filme, mas assim, aparece conflito, é um conflito, ele é resolvido, a vida segue, aí aparece a sobrinha dele, tem um pequeno conflito, ele resolve, ela tá lá, causa um outro negócio, aí as coisas vão lá e resolve, e a vida segue, conversa um pouquinho com o filme do Miyazaki, apesar de ser completamente diferente, eu acho que a vibe também é completamente diferente, mas, foi um filme que eu gostei muito de ver, e ele é muito gostoso de sentir, sabe, é um filme que a melhor coisa é você ficar imerso assim nele, se você puder botar fone de ouvido, bota fone de ouvido, deixa o celular longe, curte ali aquelas duas horas, porque é gostoso, muito bom, e eu não sei muito mais o que falar dele, eu não sei como vender, porque eu sei que é um filme que não é todo mundo que vai gostar, porque não é todo mundo que tá acostumado com esse tipo de cinema, e também não é isso que as pessoas querem ver num filme geralmente, mas eu garanto que é uma experiência maravilhosa assistir Dias Perfeitos. E Dias Perfeitos chega na MUBI dia 12 de abril, então se vocês estão ouvindo esse episódio na data que ele foi postado, na semana que vem ele já chega no catálogo da MUBI, eu vou deixar aqui na descrição um link com 30 dias de graça na MUBI, então se você assinar através desse link, vocês ganham 30 dias pra testar, se vocês cancelarem antes desses 30 dias, não cobram nada de você, e eu vou ficar feliz porque eu também ganhei 30 dias, como comissão, pra esse clique, pra essa venda, por assim dizer. O catálogo da MUBI tem umas coisas bem interessantes, apesar que tem umas coisas na MUBI que estão indo pra Netflix, eu estou muito confusa com isso, porque começou com Aftersun, que é maravilhoso, tem um episódio só sobre Aftersun aqui, depois Drive McCartney também é muito bom, mas também Drive McCartney achei esquisito, porque ele é muito lento, ele é um filme de 2 horas e meia, extremamente lento, e que vai falar de luto, então assim, é o nicho do nicho, é maravilhoso, é também esses filmes que você assiste, e você, quando ele acaba, você não é a mesma pessoa, mas também não é um filme fácil, sabe? E aí, Holy Spider também chegou, tinha um outro que eu tinha visto esses dias, mas enfim, eu estou achando engraçado, esse movimento de licenciar filmes pra Netflix, filmes aleatórios, mas enfim, Dias Perfeitos vai chegar na MUBI, e eu acho muito pouco provável que eles vão licenciar pra outro lugar, porque é um carro-chefe, filme de cada Oscar, de ator que não fazia filme fazia muito tempo, etc, etc. O último filme aqui de hoje, é do Na Parte 2, foi o filme que eu mais gostei desse mês, eu assisti ele no começo do mês, e eu acho que foi isso que estragou o meu mês, porque assim, eu fiquei num hiperfoco tão grande, por causa desse tal de Duna, que assim, eu não conseguia fazer mais nada, eu precisava terminar a minha marotona do Oscar, tudo isso foi antes, de eu ter ido ver Dias Perfeitos, ter ido ver as Rádias Professores, eu precisava ver esses dois ainda do Oscar, e eu não tinha vontade, tanto que foi por isso que eu fui no cinema ver, porque aí eu ficava na salinha fechada, sem celular, sem nada, e eu focava no filme, e foi ótimo, porque foi o que fez eu aproveitar esses filmes, mas eu entrei nesse hiperfoco de Duna, eu só consumia coisas de Duna, eu fiz aquele episódio de Duna 2, que é completamente caótico, nossa, eu tava reouvindo esses dias, e tem coisa que não faz sentido lá, que eu tava falando, mas enfim, tava no calor do momento, e aí, no resto do mês, eu não queria fazer mais nada, eu não queria assistir mais nada, eu só queria falar de Duna, eu só queria ver Duna, eu só queria, né, ficar nesse assunto, e aí as coisas que eu via, eu ficava, ai, nossa, bacana, mas não é Duna, principalmente na primeira metade do mês, eu tava bem insuportável com isso, e, enfim, até agora, é o meu filme favorito do ano, tanto o lançamento, quanto o lançamento, antes tava sendo Pop As Criaturas, assim, tudo pode mudar, a gente ainda tá em março, abril, eu já vi filme, eu vi um filme, né, eu tô gravando esse episódio de dia 4, 4 do 4, eu só vi um filme esse mês, não sei como ele vai ser, mas aí, né, ninguém tem palo de cristal, mas na parte 2, eu já falei muito em outros episódios, não vou ficar me estendendo muito, é uma continuação direta da parte 1, você precisa ver a parte 1 recomendado, porque Duna é muito pesado em parte de construção de universo, eu acho que a melhor coisa dele é a construção do universo, fazia muito tempo que eu não vi uma fantasia adulta, assim, com uma construção de universo tão sólida, trabalhando temas muito interessantes, com uma certa carga cinzenta de moralidade, sabe, fascinante, fascinante, é um show ver no cinema, um show, um espetáculo, efeitos visuais maravilhosos, trilha sonora berrando, assim, Hans Zimmer pegou pesado, nos boom, pegou, mas tava ótimo, eu sentia meu corpo tremer por dentro, achei nesse filme, e eu nem tava nas salas tão macro, XD, IMAX e tal, eu fui numa sala, uma sala boa, aqui da minha cidade, mas não é essas super imersivas, e com telas do tamanho de um pequeno apartamento, é uma sala normal, boa, e foi um excelente, Duna está se tornando, assim, uma franquia que eu tô gostando muito, porque assim, gente, eu acho que vai virar franquia, porque material tem, e o filme, o jeito que algumas coisas acontecem no filme, dão a entender, que existe um interesse em expandir esse universo, então vamos aguardar, né, daqui cinco anos, eu venho falando que, sei lá, virou Prometeus, virou um negócio horroroso, mas enfim, por enquanto, está sendo muito bom de acompanhar, essa franquia, estou muito feliz com esses dois filmes, um cumprimentou o outro de fato, assistiu um, e depois assistiu dois, meio que em seguida, é legal, muito legal, aumentei, não aumentei minha nota da parte 1, mas a minha parte 2, eu dei 5 estrelas, saí do cinema, dei 5 estrelas, assim, o Alexandre me chamou de emocionada, eu falei, mas é cinema, é o meme do Scorsese falando de cinema, é cinema esse filme, então, não tem mais muito mais do que acrescentar, sobre Duna, que já não tenha sido falado, foi um grande momento, é muito legal, quando um filme que você gosta, muitas pessoas assistem, também gostam, e viram meio que meme na internet, tinha compilado, no saquinho de lixo, sobre Duna, sabe, maravilhoso, mas enfim, eu acho que eu falei o que eu tinha a falar, eu falei muito aqui, eu tô suando, eu tô saindo aqui tomar banho, porque liguei luzes, né gente, vocês não sabem como que essas luzes esquentam, mas é isso, espero que tenham gostado desse episódio, espero que tenha ficado bom, porque eu estou sem retorno, então eu estou aqui falando, e pode ser que não tenha gravado direito, mas enfim, sigam a gente nas redes, nosso Instagram é arroba filme.aponta.semana, a gente tem um e-mail pra contato, que é o podcast filme da semana, arroba gmail.com, esse e-mail também é machafepix, caso queira colaborar com a gente, de alguma maneira, financeiramente, já que o podcast é feito de maneira independente, enfim, é isso, fiquem bem, até semana que vem, tchau, tchau.